E aí pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, no vídeo de hoje, vamos trazer uma resenha de um material que é imperdível para outros jogadores mestres, pessoal curta RPG Old School. Vamos falar do suplemento de Old Dragon RPG 2ª edição, Livro 2 Regras Expandidas. Antes de começarmos, é interessante ressaltar que o Livro 2 Regras Expandidas é uma continuação do livro em Regras Básicas, que se chama Old Dragon 2ª edição. Se você ainda não conhece o Old Dragon e principalmente a 2ª edição, nós recomendamos assistir ao vídeo que está aqui no card, mas também vai estar na descrição aqui do vídeo, onde explicamos tudo sobre essa nova edição. É um vídeo longo, certo? Então tenha paciência, vá assistindo aí aos pouquinhos, aos pedacinhos, conforme for o seu tempo, certo? Mas lá explicamos tudo, 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 tudo sobre a 2ª edição do Old Dragon, principalmente sobre o livro de Regras Básicas, Livro 1. O Livro 2 Regras Expandidas é um suplemento que traz uma série de novidades para o Old Dragon. Ele foi elaborado em colaboração com a comunidade do jogo durante o período de playtest da 2ª edição, para adicionar mais profundidade e possibilidades também ao jogo, permitindo que você e seus amigos, jogadores do seu grupo, mergulhem em aventuras ainda mais emocionantes e com aspectos diferentes dentro do mesmo sistema de jogo. Ao longo dessa resenha, nós vamos destacar algumas das principais adições que este livro aqui traz ao jogo, ao sistema Old Dragon. No Regras Expandidas, são apresentados novos métodos para a geração de atributos de personagens. São regras opcionais interessantes para estilos de jogos bem específicos. Inclusive, existe um método que emula de forma interessante os bônus raciais por atributos, que nessa edição eles não têm mais, como a gente explicou no vídeo lá do Regras Básicas. Há uma regra bem simples também, que é algo que muitos jogadores na edição anterior pediam. Há uma regra bem simples para a evolução de atributos nos personagens dos jogadores, que não quebra o jogo em níveis mais elevados. Assim como também o livro explica como realizar os testes de atributos resistidos e colaborativos também. O livro traz duas raças diferentes das que foram apresentadas no Regras Básicas. Aqui temos o Meio Elfo e o Gnomo. Estas duas raças estavam presentes em suplementos diferentes na edição anterior. A primeira veio em um folheto, em uma das tiragens da caixa básica, e voltou diferente no Legião. Já o Gnomo apareceu somente no Guia de Raças. Ainda sobre o Meio Elfo, é interessante indicar que ele aparece também para o Legião, em um arquivo PDF de conversão da primeira para a segunda edição do livro, no Dragon, e também no Monstros e Inimigos 2, Nós Somos a Legião, que é o livro de adversários e inimigos do cenário. Mas a versão do Meio Elfo, que lá, é completamente diferente, bastante específica para o cenário. Dá para dizer que ambas as raças novas, novas entre aspas, são bem interessantes e divertidas para jogar, sendo que bem equilibradas com relação às demais que estão no Regras Básicas, mantendo as características das versões anteriores, que aparecendo na edição antiga do World Dragon. No Regras Básicas, temos as classes que vão até o nível 10. Aqui no Regras Expandidas, temos o nível 11 ao nível 15, com introdução do modo legado, que vamos explicar mais para a frente. Temos a apresentação de novas características para as classes, que não são habilidades novas em si, mas possibilidades de modalidade de jogo, caso o grupo opte por não jogar no modo legado. Além disso, temos mais duas especializações por classe, que são bastante interessantes. Sendo que temos, por exemplo, a introdução de um aspecto dos jogos old school, de ter a raça como classe. No caso do World Dragon, temos especializações específicas de classe para raças, como o Anão Aventureiro, Elfo Aventureiro e o Halfling Aventureiro, que são especializações mais interessantes. São as especializações, assim, na minha opinião, mais interessantes até agora. Temos também um capítulo de personagens que não traz regras novas, mas sim um auxílio para que os jogadores criem os seus personagens. Mas no aspecto de definirem nome, personalidade, características físicas e etc. Como fazer um antigo suplemento Fluxo Vida, que apareceu como PDF grátis no passado, e na revista Fluxo Vida também. Mas essa versão aqui é mais simples e resumida. Temos uma versão maior que vai... que aparece, né? Que complementa essa versão que tem no Regras Bases, que eu venho aqui, ó, nesse livro, nesse conjunto aqui, Kit do Jogador. Mais especificamente no Pequeno Guia do Jogador. Você vê direito aqui. Que a gente vai falar sobre esse conjunto em um outro vídeo no futuro. Há um capítulo também sobre equipamentos, que vai mais na linha de apresentar alguns aspectos mais lógicos e evidentes na gestão de recursos dos personagens dos jogadores, que acabam negligenciando, assim, as campanhas, né? Como o curso padrão de vida deles, que é um texto muito interessante e possível de ser utilizado em outros jogos também. Foram outros aspectos de manutenção de equipamentos e outros pontos que essa parte desse capítulo traz. Notamos que as regras do modo legado permeiam todo o livro. Assim, com regras expandidas, assim, o grande tchan dele são as regras do modo legado. Então, toda parte desse livro tem alguma coisa das regras do modo legado. Então, principalmente na parte de equipamentos que nós temos, várias informações sobre como aplicar as riquezas acumuladas pelos personagens dos jogadores, assim como construindo fortaleza, igreja, torre, magia dos personagens. Assim como destruir outras fortificações através de máquinas de ser. Tem várias estatísticas, regras e tudo mais de dureza de equipamento, dureza de parede, máquinas de ser, muitas dessas coisas assim. Mas essas regras e informações não são tão profundas como os suplementos do AD&D, que tratamos sobre o tema. E também mais recente, né, o Ultimate Combat, né, do Pathfinder 1ª edição. Também tem o Quintessência do Guerreiro, do AD&D 3ª edição também, que foi lançado aqui no Brasil pela Jambor. Tem até, tá, por aqui atrás. Também traz um capítulo que trata sobre isso. E tem um livro do AD&D 5ª edição, que é um livro terceiro, assim, que também trata sobre esse tema. Eu não lembro agora o nome, mas ele não traz essas informações, assim, tão aprofundadas quanto esses suplementos, esses livros. Mas já serve como um ponto de partida pra você realizar suas adaptações destas e outras fontes que você tiver. E também, mesmo assim, se você quiser, né, se você quiser adaptar, você fazer a criação das suas próprias regras e equipamentos. No capítulo de campanhas, finalmente nós fomos apresentados ao modo legado. De forma muito resumida, ele é uma modalidade de jogo para personagens de 11º a 15º nível. E além, também se for o caso, se você quiser jogar além disso, mais voltado para políticas, para a parte política, né, e ações de grande escala. Ou seja, nesse modo legado, os personagens já não são mais aqueles caras que se embrenham nas murras escuras e sujas. E passam a influenciar e comandar ações dentro do reino a partir dos salões dos palácios. Ou seja, eles deixam de ser aqueles pés rapados, sujos, mal vestidos e tapidos, cheirando a cocô de monstro. Pra ser já um general, um bispo, um arcebispo, coisas assim, um arquimago. Elementos que influenciam mais o cenário de jogo do que apenas meros aventureiros, certo? É um modo de jogo que mais se aproxima do que temos nas séries de livros A Guerra dos Tronos e da série A Casa do Dragão. Onde os personagens até podem pegar em armas para derrotar algum perigo, mas farão isso comandando algum exército ou usando algum estratagema político. Os personagens, quando o grupo, que é esse modo legado, ele tem que ser uma opção do grupo, o grupo escolher jogar um modo legado. Quando o grupo escolhe jogar um modo legado, os personagens passam a adquirir habilidades mais específicas para esse modo de jogo. Assim como as regras diferentes para o mestre conduzir a campanha neste modo. Além disso, temos regras resumidas para conduzir aventuras em regiões ervas. As regras mais completas para esse estilo de jogo, temos no suplemento Dia de Campanhas Ervas, que teremos um vídeo também sobre ele mais no futuro. Também temos regras resumidas para aventuras urbanas, que também haverá no futuro um suplemento específico para isso. Durante a gravação desse vídeo, a informação que temos é que o suplemento está sendo escrito. Provavelmente seja um dos futuros próximos a serem lançados. Há regras para encontros sem combate, que no caso é quando você planejou um encontro para ter um combate, mas ele por algum motivo tomou um rumo completamente diferente. Além também de regras para perseguição. Como não pode deixar de faltar, o livro também traz um capítulo exclusivo sobre combates. Com regras alternativas para alguns aspectos e regras mais aprofundadas para outros. Inicialmente, nós temos regras de iniciativa alternativas. Na minha opinião, são melhores que a regra padrão do livro básico de regras. Mas ainda assim, não traz a regra padrão que havia no Old Dragon Primorado. Em que você rola a iniciativa com o modificador de destreza do personagem. Que na minha opinião, é menos punitiva para quem gosta de jogar usando o combate tático. E também se aproxima muito mais e é mais amigável para quem vende edições do D&D. A partir da terceira, a terceira edição até aqui. Mas para quem gosta, por exemplo, da regra de iniciativa por velocidade. Que vem do ADD até antes. E estava presente antes da revisão da Lucky Morado. Ela estava presente aqui no livro também, certo? Contudo, apesar da minha birra pessoal, né? Quanto a essa regra. As regras, assim, elas merecem que sejam ao menos testadas. Para o grupo ver qual é que se adapta e prefere mais. Também temos regras mais detalhadas de combate aéreo, subaquático. E também como lidar com a criatividade dos jogadores nos ataques. Assim também como o uso da defesa ativa, né? Quando o personagem jogador vai fazer um teste ativo para se defender em um ataque. Também tem tabelas de acerto crítico. Que é bem pequenininha, né? Não são aquelas de 100 e talas que normalmente eu uso. Mas que é um gato. Além também de novas doenças e veneiros. Mas o que brilha realmente aqui são as regras de combate naval. Que no capítulo de equipamentos temos navios. E as regras de combate em massa, né? Que são muito detalhadas e tão bem simples de usar. Ela está muito ligada a um modo legado. Mas também dá para usar um modo normal de jogo, uma boa. E outra coisa que não pode deixar de faltar. Não pode faltar, né? Num suplemento dessa natureza. É o capítulo de magia. No caso aqui, não traz magias novas. Ou coisas alternativas para magias. Mas traz alguns pontos que são bem interessantes. Principalmente no quesito de Grimodio do Mago. Nesse capítulo a gente tem informações mais detalhadas. De como o Mago pode aprender magias e ampliar seu Grimodio. Fora que tem uma extensa lista de itens mágicos. Tabelas para criação de itens personalizados. Tabelas de tesouros com itens mágicos. Tudo em grande quantidade para você usar na sua mesa. Também ajuda muito na questão de adaptação de itens mágicos. De outros sistemas. E de outras edições do jogo. Para essa atual. O Blip também, ele possui um capítulo específico. Para ensinar e dar dicas para mestrar campanhas. Usando o Grimodio. E o estilo de jogo proposto por ele. Ainda utilizando as regras do modo legado. E outras regras apresentadas nesse capítulo. Me parece interessante e necessário. Para auxiliar principalmente o mestre iniciante. Ou aquele que veio de outros jogos de RPG. Com estilos diferentes. E que quer enfrentar o Old Dragon. E o seu jeito ou discurso de ser. Algo muito divertido e interessante. Que está presente em jogos OSR. Como o TCC por exemplo. Que a gente tem vídeo aqui em casa. São aventuras no estilo funil de personagens. Em que cada jogador cria alguns personagens. Que não são aventureiros. E com estatísticas bem simples. E tentam escapar de alguma enrascada para o final. Aqueles que sobrarem. Os que sobreviverem. Ou forem mais sortudos. Se tornarem personagens de primeiro nível. Dos jogadores do grupo. Há um apêndice. Que trata das regras. De como criar esses personagens funil. E como o mestre pode conduzir uma aventura nesse estilo. Inclusive introduzindo uma ideia bem legal. De aventura para ajudantes. Que segue o mesmo estilo funil. Mas a ideia é que. De repente o grupo. O personagem do jogo. Contrataram ajudantes. Mas os personagens morreram. Na missão. Na dungeon. Foram morrer. Foram sequestrados. Ou coisa do tipo. Possibilidades. Possibilidades de jogar. De serem usados como para jogar. E o grupo usa os ajudantes. Para resgatar esses personagens. Ou então para recuperar os tesouros. E eventualmente. Se conseguirem escapar vivos. Dessa aventura. Se tornam personagens de primeiro nível. Que os jogadores podem usar também. No apêndice 4. Do regras expandidas. Também temos Pocket Dragon. Que é a versão do Dragon. Mais simplificada para aventuras rápidas. Ele não é a versão nova desse sistema. Mas sim um texto mais enxuto e claro. E dentro de um livro impresso. Que dá para ser usado em outras circunstâncias. Como as apresentadas no apêndice 5. Que é o Solo Dragon. Que é a versão do jogo. Que você pode usar para jogar sozinho. Utilizando tabelas de horário. Inclusive dá para jogar o Solo Dragon. Com um sistema padrão. Que não enrolava em todos os oficiais do Dragon. E os módulos oficiais do Dragon também. Usando o oráculo que tem no Solo Dragon. Eu já testei isso. Fiz isso. E deu bem certo para mim. Agora que nós conhecemos as principais adições do livro. Dois Regras Expandidas. Vamos compartilhar nossa opinião sobre o suplemento. Posso dizer assim. Pessoalmente que eu fiquei impressionado. Com a qualidade. E o cuidado dos detalhes que a Buró trouxe nesse suplemento. Inicialmente eu tinha lido ele na versão do PDF. Depois peguei. Quando chegou. Eu peguei para ler. A versão impressa. Para ver a versão impressa. E me deixou muito feliz. Muito contente. E impressionado com a qualidade. Cuidado nos detalhes. O livro possui capa dura. E é ricamente ilustrado. Com a diagramação que facilita bastante a leitura. E o acesso a informações dentro do livro também. Ele também possui uma apresentação visual bastante atrativa. Que está, na minha opinião, está no nível dos produtos lançados no exterior. Que chegaram aqui para a gente. Eu vou mostrar alguns depois. Eu vou fazer resenha de alguns outros jogos. Que foram lançados do ano passado para cá. Que eu tive acesso. Que vocês não podem comparar. E até mesmo dos vídeos antigos que nós fizemos. Vocês não podem comparar. Ao longo desse vídeo. Apareceram. Então aparecem imagens do livro. E do PDF também. Então dá para você ter uma noção. Mais ou menos do que eu estou falando. Nesse aspecto. O fato também de não ser um livro exclusivo para os mestres de jogo. Contendo muito conteúdo para os jogadores. Faz com que ele tenha uma utilidade adicional. Sendo realmente. Como diz a introdução do livro. Um companheiro por regras básicas. As novas opções para os personagens dos jogadores. O modo legado. As regras opcionais. Trazem uma dinâmica nova para o jogo. Que aumenta a diversão e a imersão. Além de possibilitar. Que o Old Dragon. Não seja um jogo unidimensional. Pautado somente no estilo de jogo. O solo Dragon. Também apresenta para os jogadores de RPG. É a possibilidade de se jogar só. Quando você não tem um grupo de jogo disponível. Para jogar. Você está muito afim de jogar RPG de alguma forma. E também dá ao mestre. A chance de testar as aventuras. Antes de pô-las na mesa. Pô-las em jogo. Além de se divertir como jogador também. Se você gosta do Old Dragon. Livro 2 Regras Expandidas. É uma adição. Indispensável para a sua coleção. Essa expansão. Ela amplia as possibilidades de jogo. Tornando cada sessão. Ainda mais empolgante. Por enquanto o livro não está à venda. Certo. Foi somente entregue aos financiadores. Mas assim que. As entregas forem finalizadas. Provavelmente a gente está gravando esse vídeo. No meio de julho de 2023. Provavelmente mês de agosto. Ele já esteja disponível para a venda. Na loja da editora. Que a gente vai pôr o link aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa também nas redes sociais. Vocês vão ver. A gente vai divulgar alguma coisa. E também acompanha as redes sociais da Buró. Para vocês ficarem por dentro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se quiserem ver mais conteúdo sobre RPG de mesa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativar as notificações. E nos seguir nas nossas redes sociais. Que estão aparecendo aqui embaixo. Valeu pessoal. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí